Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como passou o dia? Tá tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nesse vídeo de hoje, eu vou estar ensinando a letrinha O, tá? Nos vídeos atrás, eu ensinei a letrinha A, a letrinha E, a letrinha I, e agora eu vou estar ensinando a letrinha O, tá bom? Essas são as letrinhas vogais, tá bom? Eu vou estar ensinando a letrinha O. A letrinha O é assim, ó, é uma bolinha e um tracinho dentro, tracinho, uma bolinha e um tracinho dentro, tracinho, uma bolinha e um tracinho dentro, tracinho, uma bolinha e um tracinho dentro. Dessa forma, você vai fazer aqui embaixo, ó, você vai fazer nessa linha da seguinte forma, do mesmo jeito que tá em cima, você vai fazer embaixo, tá? E assim vai seguindo. Aqui também, ó, e o tracinho, vendo? E você vai seguir até aqui, aqui, ó, tá bom? Dessa forma, ó, tá bom? Você vai continuar fazendo aqui embaixo. Aqui embaixo, dessa forma aqui, tá? Ó, vou fazer aqui mais uma vez, ó, peraí. Letrinha O, tá bom? Letrinha O. E assim, ó, você vai fazer aqui embaixo. Você vai, aqui eu fiz, ó, um, dois, três, né? Você vai fazer mais três linhas. Um, dois, três, tá bom? Vai treinando aí na sua casa a letrinha O. Bom, pessoal, não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar, de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, tá bom? Pra tá dando uma forcinha aí pra nós, tá bom? Pra outras pessoas tá aprendendo também. Então, é isso. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.